É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto, não mudará Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas, desleais That's it, there's no way It's over, good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel, won't change Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas, desleais Tudo que quer de mim, irreais Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha a um desencontro Veja por esse ponto A tantas pessoas especiais Now even if you hold yourself I want you To get you from this person who reposites you It is a disconnection, see through this point of view There are so many special people in the world So many special people in the world In the world All you want, all you want Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas, desleais Now we're falling, falling, falling Into the night Falling, falling, falling Into the night Bom encontro é de dois Now we're falling, falling, falling Into the night Falling, falling, falling Into the night Falling, falling To the night